A Conexão Empresarial voltou, estamos com a Leila do Sebrae, a Leila Oliveira está aqui conosco, representando o Sebrae aqui na região. E você que está chegando agora, zipando aí nos canais, e percebeu que o nosso programa tem um diferencial, tem pergunta, quer saber mais? A Leila falou que volta quantas vezes for necessário, desde que você mande pergunta para o nosso e-mail, que vai aparecer abaixo, o meu diretor está colocando nesse momento, seguindo o meu dedo, conexãoempresarial.edu.br. E a Leila vai responder uma pergunta difícil agora. O empresário de Caratinga é competitivo? Nosso empresário é competitivo, mas ele tem como se capacitar mais. Mais ferramentas para gestão? O Sebrae dispõe de mais ferramentas para que o empresário fique cada vez mais competitivo. Dá um exemplo de uma que é prática e é bom para eles. O Empretec é um curso avançado para empresários que pretendem se conhecer melhor. Já ouvi falar bem de Empretec, mas você sabe o que é Empretec? Ela vai explicar agora, inclusive, o nome Empretec. O Empretec é um seminário que foi construído a partir de uma pesquisa que a ONU fez em vários países no mundo. E nessa pesquisa foram detectadas algumas características que o empresário tem e que talvez ele as usa de forma desordenada dentro da empresa. Fazendo com que a capacidade empresarial fique aquém do que poderia estar. Então, a metodologia, por ser uma metodologia bem dinâmica, o seminário é um seminário vivencial e dinâmico e faz com que essa metodologia trabalhe essas características que os empresários têm e que talvez ele esteja usando de forma... E é uma ferramenta prática. Prática. De gestão. E imediata. O empresário que sai do Empretec, que é um seminário de seis dias, ele já sai do seminário com ideias... Mas seis dias, assim, manhã, tarde, noite... Manhã, tarde, noite... Madrugada... É meio bop, né? É meio... É... 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 O... O... Existe o horário para se começar... Ok. As atividades e como existem os para-casas, né, que a gente chama de para-casas, são as atividades extra-sala de aula que os empresários têm que apresentar durante e no final do seminário, faz com que o empresário use do tempo que ele tiver disponível para poder concluir essas atividades. Vai ter agora aqui em Caratinho? Temos agora. O nosso seminário acontece de 1º a 6 de novembro. 1º a 6 de novembro. 1º a 6 de novembro. 1º a 6 de novembro, as inscrições estão abertas. E para fazer a inscrição para o Empretec? Telefone, e-mail, vai lá e toma um café com a Leila? É... Nós estamos com as inscrições abertas, os interessados podem procurar do Sebrae, ou através do nosso... do correio eletrônico... Qual que é? Leila.lopes.sebraemg.com.br Agora só vai me dar um... toda a liberdade do mundo que a Leila vai me dar. Ela não queria que eu chamasse a de Leila Lopes por causa da Miss Mundial, a Miss Universo. E o e-mail dela é Leila Lopes. Tá vendo? Ela queria que eu chamasse o tempo todo de Leila Oliveira. Precisava falar isso aqui, Leila. A verdade para o meu amigo que está assistindo. Leila.lopes.sebraemg.com.br Não tem traço, não. Não. É direto. O empresário que vai fazer lá, independe da escolaridade que ele tem? Eu tenho primeiro grau, eu tenho segundo grau, eu tenho curso superior, independe... O Empretec independe da escolaridade, mas o que é avaliado são as características empreendedoras. Mas quem, por exemplo, a gente conhece muito empresário que não tem formação formal, né, de escolaridade, são gêmeos, né? Isso. Ele consegue absorver bem, ele não fica para trás, não tem problema. Se esse empresário, ele for uma pessoa que detém formação, que está antenado com o mercado, ele sobressai da mesma forma que uma pessoa que é pós-graduada, né, doutorada, né? Então, isso independe. É um instrutor só que veio? São três facilitadores, né, capacitados dentro dessa metodologia, avaliada pela ONU, né? E aqui no Brasil é administrado pelo SEBRAE, só o SEBRAE é quem faz esse trabalho do Empretec no país. Isso. E ainda expandindo para alguns países aí da América Latina também. E em Caratinga, ele vai ocorrer aonde? Lá dentro do SEBRAE? Não, a gente tem um local próprio, a gente está em negociação ainda desse local. E a gente vai anunciar assim que tivermos essa conclusão do local, onde será realizado. E tem uma, me parece, não sei se eu estou falando errado aqui, que vamos supor que eu queira fazer o Empretec. Então, avaliação antes se eu posso fazer o Empretec. Isso, exato. São três etapas. O seminário acontece em três etapas. A primeira etapa é o preenchimento da ficha de inscrição. Faz parte. Isso. Essa ficha será avaliada para compor uma semana de entrevistas com também uma entrevistadora capacitada pela metodologia para poder direcionar a entrevista de forma que a gente tenha uma turma com o perfil mais homogêneo possível. Então, a entrevista é individual, é o empresário com essa entrevistadora, são informações confidenciais. Então, a partir dessa pontuação do perfil empreendedor, que o empreendedor é convidado ou não a participar desse seminário. Existe um momento adequado. Então, é importante falar isso, Leila, porque um curso é muito bem estruturado, que o Sebrae não está ali, fez um balcão para poder vender o curso de qualquer maneira. Claro. O negócio não é vender, o negócio é preparar. Isso. O negócio do Sebrae é trazer informações atualizadas. Isso, isso. É desenvolver o potencial do empreendedor. Não, mas eu quero mostrar bem essa diferença, porque tem gente que oferta tudo de qualquer maneira. Eu achei que tem 300 pessoas dentro da sala de aula, cada um de um jeito. E o cara tem que vender o curso. E você colocou bem. Até a forma de eu selecionar a pessoa, para que a pessoa possa ter um potencial, e o grupo que tiver ali também desenvolver seu potencial máximo, é interessante. Depois disso, ele faz o curso e tem uma outra terceira etapa? Tem. O Empreteco, que é a pessoa que faz o Empreteco, ele participa de uma rede de informação que está disponível através do Sebrae. Então, esses empresários são convidados para outras capacitações, para participação em seminários. Os que são, que têm melhores pontuações em determinadas características dentro do seminário, são convidados a compor como facilitadores, passar por uma metodologia mais avançada. Então, ele sai do seminário com uma carga mesmo de informação e um mundo aberto para que ele busque as soluções que ele precisa. O nosso amigo ali, ele está pensando em uma opção de coisa. Quanto custa isso? Como é que eu faço? Como é que eu deixo de fazer? Ele vai saber agora se você espera o último bloco. Voltamos daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto